Encontro onde fiz confusão Fui mal na interpretação Fiz ser errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Vai machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou, sabe aquele sentimento Envolou, confundi a amizade Com o amor, passe e manda pra você Porque Envolou, sabe aquele sentimento Envolou, te prometo algo muito Culturador, fidelidade É o meu amor Me confundi, fiz confusão Fui mal na interpretação Fim ser errado Era o desejo de ouvir Que está sem namorado Que está sem namorado Sabe aquele amigo confidente Que hoje está muito carente Tanto sentimento É o que eu sinto aqui Nesse momento Se não rolar decepção Se não rolar decepção Vai machucar meu coração Fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado Pro que acontecer Envolou, sabe aquele sentimento Envolou, confundi a amizade Com o amor, passe e manda pra você Porque Caso impediu a amizade Sem que eu sinto Ele acha asomo Se não rebuta, faz e manda pra você Não por você Embolô, sabe aquele sentimento? Embolô, um fim de amizade com amor Passe e manda pra você porque é de flor Embolô, sabe aquele sentimento? Embolô, tipo medo algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Embolô, sabe aquele sentimento? Embolô, um fim de amizade com amor Passe e manda pra você porque é de flor Embolô, sabe aquele sentimento? Embolô, tipo medo algo muito duradou Fidelidade é o meu amor Estou sozinho, tenho a alma magoada Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Música Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio é insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Estou indo embora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão E não pede perdão Você que machucar Você que machucou meu coração A mala já está A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Que homem não chora Que homem não chora Tá doendo é Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu contigo E depois que eu fui embora, chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Bem feito Uh Bem feito Mais tanta ingratidão Me indiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora, chora Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Sitio na pele A vingança do amor Pablo Invertinha Sucesso Música 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 How sick I must hang me down And help me see what I've begun I'm tired of the endless chase I'm ready for a change I'm ready for a change Can you be my anchor? Can you be my anchor? In this sea of doubt and fear Can you be my anchor? Can you be my anchor? Can you be my anchor? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu chorei na sua frente. Te confesso que não quis, mas tive que deixar. Não suportava mais tanta ingratidão. Me indiquei o seu amor. Fui o seu brinquedo e depois que eu fui embora, chora. Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito. Tá doendo é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu chorei na sua frente. Te confesso que não me enganar. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Quantas vezes eu pedi pra não me enganar. Tôendo é, tá chorando é, tá chorando é, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco. Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito. Sentiu na pele A vingança do amor Pablo e Betinha, sucesso